Aplausos 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 Ai gente, morando no subúrbio, com certeza vocês, não é? Já deve ter tido aquela vizinha chata que grita no meio do beco chamando o filho pra dentro Washington! Ou aquela vizinha sessenta que pede a tapaué emprestada no Tegó Minuta Quando a sua vizinha amaldiçoada é uma mulher purpurena Hã? Aquela mulher seca e fissurada do que? O capuz de família de hoje tem um sutil e criativo nome O nome que ninguém nunca imaginou Algo inédito, algo perpendicular Algo novo, algo surpreendente Algo pro parautista na monofílaba de sílaba Tudo mais, tudo que vai mais bacana na cidade, então Ah gente Amo você incondicionalmente Tô emocionada Então O tema de hoje chama-se Minha vizinha que é a rosca do meu marido Então pode entrar! Põe uma vozinha! Aplausos 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 Aplausos